Quantas noites em claro Eu passei Quantas noites longe do meu Deus Quantas noites sem o que fazer Sem Jesus Quantas noites longas eu andei Por caminhos sem explicação Onde a solução não encontrei Eu chorei Não chores tanto assim Eu sou Deus de amor Te separei pra mim Venha ser feliz Sorrir e cantar Glorificar o nome de quem Tudo fez por você Quantas noites longas eu andei Por caminhos sem explicação Onde a solução não encontrei Eu chorei Não chores tanto assim Eu sou Deus de amor Te separei pra mim Venha ser feliz Sorrir e cantar Glorificar o nome de quem Tudo fez Venha ser feliz Sorrir e cantar Glorificar o nome de quem Tudo fez por você E vai fazer por você Isso Isso Legenda Adriana Zanotto